Olha a segurança Devido em duas lembranças, meu amigo segurasse Lembrou quando a gente se amava A gente acabou, a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Sofrendo confesso, segura o seu peço Põe-se um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama e que quer voltar Mas se eu lhe beijar ela eu vou lutar Olha a segurança, vai dar diga Ou se o que este apaixonado diz Meu amor dançando com o outro Olha a segurança, fica de olho em mim Revido em duas lembranças, meu amigo segurasse Lembrou quando a gente se amava A gente acabou, a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai eu vou Sofrendo confesso, segura o seu peço Põe-se um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama e que quer voltar Mas se eu lhe beijar ela eu vou lutar Olha a segurança, vai dar diga Ou se o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com o outro Olha a segurança, fica de olho em mim Olha a segurança, vai dar diga Ou se o que este apaixonado diz Meu amor está dançando com o outro Olha a segurança, fica de olho em mim Olha a segurança, fica de olho em mim Obrigado.